Música Thomas Machado é o representante do Rio Grande do Sul na final do The Voice Kids. Aos 9 anos, o cantor mirim natural de Estância Velha conquistou o Brasil. Na manhã desta quarta-feira, ele esteve no Palácio Piratini e recebeu do vice-governador José Paulo Cairoli a bandeira do Estado. Quem me incentivou a tocar gaita foi o meu irmão Dudu, que eu tinha pedido uma gaitinha para o Papai Noel, daí ele começou a tocar naquela gaitinha, daí meu pai comprou uma gaita para ele, depois comprou outra, depois comprou uma para mim pequenininha e daí a gente começou a tocar, depois eu troquei de gaita e daí a gente foi. Música Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Cê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Nesse domingo ao vivo no The Voice Kids, conto com todo o apoio de vocês. Um forte abraço. Tchau! Tchau! Tchau!